Homens, não sei, homens fingem também, mas fingem o orgasmo. Homem não consegue fingir tanto assim, não. Tu nunca fingiu um orgasmo na vida? Não. Tá de sacanagem com a mulher, Juliette. Eu simplesmente não falo, eu simplesmente, se eu não chegar lá... Tá, mas o cara achando que você gosta daquele, hein. Ah, dá pra aclarar, dá pra aclarar na hora H. Eu, por exemplo, nunca precisei fingir, e eu amo você, é comigo mesma. Amor de...